E aí pessoal, aqui ó, como papai prometeu, papai trouxe as coisas aqui pra vó pra tomar café, ó Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês, ó Papai trouxe aqui pra fora, mas olha pra você ver como é que papai tá O pé de abuticaba tá cheio, vocês tão vendo aqui atrás? Tá cheio! Vão tomar café com papai? Vão! Vão, ó, papai vai tomar café? Não, mas vocês não, o pau fica fazendo bagunça aqui, gente, olha Olha como é que fica, essas meninadas tudo doido Ó, 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 Bafurida, não Ó, ó, Bafurida falou que ela quer tomar café primeiro Ó, Bafurida, não, Bafurida, esse papai já deu comida pra vocês, amor Gente, vocês acham que o papai vai conseguir tomar café? Perdoa, pessoal, se às vezes eu não olho direto pra vocês É porque às vezes eu fico olhando pra câmera pra ver se tá tendo algum problema aqui, tá bom? Porque eles passam aqui perto do pedestal da câmera E fica esbarrando e papai fica preocupado, tá bom? Ó, pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por estarem aqui Se não inscreveu, inscreve, ativa as notificações Aperta aí o sininho pra não perder nenhuma aventura Porque na hora que vocês apertam o sininho Na hora que o vídeo, a papai posta aqui, ó O vídeo aparece assim pra vocês, ó Pluft, 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 nebafo Né, amor? Então, gente, papai vai tomar café agora Papai vai tentar, né? Vocês acham que papai vai conseguir? Calma, mamãe Calma, papai vai tentar tomar café agora Não, Bafurida, ela falou que ia comer primeiro Bafurida, não, papai já deu a comidinha sua, fia Não pode, ó Não, ó, 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 gente E deixa o like aí no vídeo Que na hora que vocês deixam o like O YouTube vê que o vídeo é legal E manda pra mais gente, tá bom? Papai vai tentar tomar café Vamos ver se papai consegue Vamos ver Vamos ver, papai vai comer pão Vamos, vamos comer, vamos comer Não, ó, ó, a papurida Ó, você vê, gente, ela tá querendo acompanhar as coisas primeiro Não, Bafurida, papai já deu pra vocês, amor Não, ó, ó, pra você ver, gente Tá todo mundo aqui tentando apanhar as minhas coisas Não, não pode ficar fazendo fiura, não, ó Não pode fazer fiura Papai não gosta Você vê tudo menino bonito Não, não pode ficar fazendo fiura, não O que você tem que ter fiura de menino doido Não, Bafurida, não pode Ó, papai vai pegar as coisas aqui pra papai comer Papai tá com fome Ou seja, todo mundo comer Ai, por que papai não pode comer? Não, papai vai comer também Papai tá com fome Ou seja, tá tudo igual minibiruta Ai, ai, ai Pituca tá brigando ali com o Pitucão Que ela tá falando que ela quer comer e ele não tá deixando Não, Bafurida Ó, hum, hum, hum Papai tá com fome Vamos tomar café, gente? Vamos tomar café? Vocês estão servidos? Vocês estão servidos, pessoal? Gente, até meu plantonista veio Vou deixar aqui no... Na descrição aqui do vídeo E deixar nos comentários também Aqui, ó Pitucão é meio plantonista agora Ela tá brava, gente Ela tá brava com o irmão Ela tá falando que ele tá querendo Pegar a comida primeiro que ela Gente, calma Papai vai... Gente, papai não tá querendo dar pão pra eles Mas eu vou ter que dar um pedacinho Mamãezinha Não pode, amor Papai vai deixar o vídeo aqui embaixo Mostrando pra vocês aqui A Pitucão é meio plantonista Ele é meio plantonista Ele fica lá na porta fazendo plantão Pra ver se o gato sai Mas eu chamei de plantonista médica Quem quiser contratar Pitucão pra fazer plantão No hospital pode chamar Tá bom? Papai vai deixar o vídeo aqui embaixo O vídeo de ontem Pra quem não viu Mostrando Pitucão fazendo plantão Agora é porque tem comida E você sabe que ele é guloso, né? Desde o bebezinho Ele é guloso Papai vai deixar o vídeo pra vocês verem aqui embaixo Aí Dele fazer plantão E Papai vai deixar o vídeo aqui pra vocês verem Tá bom? Deixa um comentário aí, pessoal Falando o que vocês estão achando das aventuras de hoje Vocês acham que papai vai conseguir tomar Terminar de tomar café todo Mamãezinha 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 Papai vai comer primeiro Aí papai come Papai vai dar a eles também Tá bom? Pessoal Vocês também gostam de tomar café com seus Pitucos? Papai gosta de tomar café com eles Mas nem sempre dá certo Porque vocês estão vendo, né? Papai não consegue comer Papai não consegue comer Não deixa Pitucão é o mais gulor de todos Quando fala comida Ele sai do plantão correndo Pessoal Lembra que aqui é o canal da alegria E do amor Na hora que você estiver tristinho E quiser companhia Vem pra cá Fica com a gente Calma, gente Calma Não precisa ficar nessa tentação de minibiruda, não Mamãezinha Conversa com esses meninos, mamãe Não, calma Pera aí Papai vai pegar aqui Da furilha Não pode Papai vai dar do outro pão pra eles Esse aqui papai não vai dar não Porque o outro pão Esse Às vezes tem costume de comer Mas eu não gosto de dar sempre não Sabe, gente? Que carboidrato Eu não gosto de dar Mas é porque eu fico querendo Tomar café junto com eles Porque a companhia é tão boa Pessoal Aí Papai sempre deixa cards Que aparece aqui na parte de cima dos vídeos Sabe? Que Mostrando mais a aventura dos caramelo Então vocês assistem Tá bom? Igual papai estava falando Na hora que bater a saudade da gente É só buscar Arroba Meus dogs e eu Que aí vocês vão ter Alegria Vocês vão ter amor Na hora que vocês estiverem tristinhos Busca aí Arroba Meus dogs e eu E vai aparecer um tanto de vídeo legal pra vocês Mas o melhor é inscrever E ativar a notificação Apertar o sininho Que na hora que aperta Acontece assim Pluft Pluft Nebafo Pluft Mamãe tá aqui Dançando balé Na hora que papai fez Pluft Aí Aparece assim Pluft Pluft Aí vocês recebem tudo Tá bom? E deixa o like aí Que na hora que vocês deixam o like O YouTube vê que o vídeo é legal E manda pra Mas gente Ok? Papai vai dar aqui pra eles Papai começa a conversar Papai até esquece Toba Pera aí Papai vai partir Esse aqui eles tem costume de comer Bafurida Calma Mamãezinha Gente Calma Não precisa ficar Ô meu Jesus Toma a pituca Papai tem que tomar cuidado Senão o papai fica sem os dedos Calma Mamãezinha Calma Aí chega o papai esqueceu Quem ganhou Quem não ganhou Pituca Calma Calma gente Vocês não podem roubar tudo Calma mamãe Toma Ai meu Deus Mamãe morde meus dedos Toma bafo Toma amor Papai tomar café com eles Vocês gostam de tomar café com seus pitucos? Conta aí nos comentários Tá bom? Toma mamãe Cadê a pituca? Ah gente Aqui é a boquinha dela Mamãezinha Não pode arrancar meus dedos fora Mamãe gente Ela fica tão empolgada Que ela quer arrancar meus dedos fora Mamãe Mamãezinha Não pode Pituca Mamãe Não pode querer arrancar meus dedos fora Mamãe Mamãezinha Ai ai ó Ela pega meu dedo Ai Pessoal Obrigado pelo carinho de vocês Desculpa o papai Tá falando de boca cheia É falta de coração Obrigado pelo carinho de vocês de sempre Viu? Por estar sempre aqui com a gente Não esquece Se vocês quiserem tornar membro do canal Papai Tem aqui embaixo Para vocês se tornarem membro Tá bom? Porque dessa forma É uma forma de vocês ajudar Papai Com os pitucos Vocês sabem que nós vinha para casa grande Tem a floresta A floresta encantada Então Acaba que o papai tem mais despesas Então o papai está trabalhando mais Mas papai também Se vocês puderem gente Colaborar O papai também fica muito feliz Mas se não puder também Não tem problema Viu? E só de vocês deixarem o carinho de vocês Deixar o amor de vocês O like Comentário Deixar a inscrição O papai já fica muito Muito, muito, muito feliz Tá bom? Mas se vocês sentirem no coração de ajudar Se tornem membros Que aí vocês tem Acho que é um vídeo Como é que fala? É um vídeo extra Eu não lembro Agora o papai esqueceu E Deixa eu ver E tem mais outras coisinhas Que agora o papai não lembra Pera aí O papai tem que dar pra isso Vão Toma, Gandão Não Pode morder os dedos do papai Mamãe Mamãe é a única que morde os dedos do papai Pituca, gente Como a boquinha dela Porque ela demora Comer mais, gente Pera aí Mamãezinha Papai também ama esse pão E eles amam Mamãe, cuidado Pra derrubar a câmera Ô, meu Jesus Mamãe Não, pô Vem cá, mamãe Papai tem que tomar cuidado Senão papai fica cheio os dedos Toma, bá Eita, nós Então, pessoal Obrigado Mamãezinha Cuidado, mamãe Gente, mamãe tá querendo derrubar a câmera Calma, mamãe A empolgação dela é tanta Que ela vai derrubar a câmera Papai tá com medo Ixi Toma, olhinho de amendoim Mamãezinha Calma Menininha Calma Não, papai não gosta desse jeito Não Não pode Pessoal, obrigado aí pelo carinho de vocês mais uma vez Viu? Papai fica muito feliz por vocês estarem aqui Mamãe tá que tá dançando balé É uma pena que não dá pra vocês verem, gente Mamãe tá que tá dançando balé aqui Obrigado por tomarem café aqui com a gente Ah, papai Papai prometeu que ia dar jabuticaba pra eles, né? Ia mostrar pra vocês Vamos, vamos comer jabuticabinha Toma, bá Jabuticaba Hum Papai vai pegar jabuticaba pra todo mundo Vem, mamãe Vem, mamãezinha Toma Eles amam comer jabuticaba Não sei se tá vendo pra vocês verem, ó Toma, pituca Eles amam, gente Comer jabuticaba com o papai Vocês também comem frutinha, gente Com seus pitucos Conta aí pra papai nos comentários Pitucos tá nervosa aqui com o pitucão Toma, grandão Ixi, será que papai deu pra todo mundo? Acho que deu Papai te deu, fia Toma, amor Toma Toma, pitica Deixa papai pôr na boquinha dela Pessoal Obrigado pelo carinho de vocês mais uma vez Viu? Não esquece que amanhã tem mais aventuras aqui no canal Então vocês vêm aqui pra poder assistir E também tá aparecendo mais vídeo aqui na tela Pra vocês assistirem mais aventuras da gente Tá bom? Ah, e compartilha o nosso vídeo Pra todo mundo ver A alegria que nós temos aqui Esses caramelo Tudo virou É tudo Uns vira latinha Tudo anão É todo mundo anão Tá bom? Obrigado, pessoal Papai ama vocês Viu? Os pitucos também amam vocês Então deixe os comentários Os lambejos Porque na hora que vocês deixam os lambejos Papai conta pra eles E eles ficam todo mundo feliz Ó, deixa eu ver Deixa eu ver quem mais Todo mundo deixou o lambejo Todo mundo deixou Abraço pra vocês E eles amam Vê, eles amam ouvir Né, pitico? Papai vai chegar um pouquinho pra cá Pra poder pitico Pra poder parecer pitico Tá bom? Obrigado, gente Obrigado, obrigado Deus abençoe vocês Viu? Até mais, pessoal Até mais Ah, e também tem um valeu demais Se vocês quiserem Deixar um valeu demais O vídeo foi muito legal Deixa um valeu demais aqui pra gente também Ok? Beijo, beijo, beijo Né, seu menino doido É todo mundo criança louca É todo mundo criança louca Iiii